Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês uma massagem mais express na região aqui dos ombros, também um pouquinho na região do pescoço e na região da cabeça. Uma massagem aí 3 em 1, pra gente aliviar alguns nozinhos, né, algumas tensões musculares que essa cliente apresentava, principalmente aí nessa região do trapézio. Eu comecei aplicando um creme mais neutro e aí a gente foi fazendo movimentos de deslizamento, pra primeiro a gente ter esse primeiro contato pele a pele e fazer a aplicação desse veículo deslizante que vai nos auxiliar em algumas manobras específicas, tá bom? Se você é novo aqui no canal, todo sábado eu trago vídeo de protocolos ali, geralmente voltados pra essa terapia manual com massagem, drenagem e agora no ano de 2024 eu quero trazer também alguns protocolos de corpo mesmo que vão além dessas terapias manuais, então em breve quero trazer algum protocolo específico pra celulite, de detox também, pra trazer mais opções aí pra vocês conhecerem desse universo da estética e algumas indicações também que eu tenho pra fazer sobre o assunto. E aí eu gosto sempre de colocar uma toquinha, porque como a minha mão ela tá mais oleosa, né, por conta do creme, quando a gente for fazer a massagem na região aí da cabeça, acaba não trazendo muito óleo pro cabelo da cliente. Dependendo da massagem, a gente pode até, às vezes, por querer mesmo, dependendo da manobra, enfim, da técnica de cada profissional, massagear a região da cabeça e também trazer uma massagem ali e aplicar um pouquinho, arrastando esses dedos na região do cabelo, deixando o cabelo mais solto mesmo, fazendo tipo um carinho ali na região dos fios, hidratando com algum óleo específico, enfim. Então, vai de cada profissional, tá? Vou deslizando também de uma forma mais profunda nessa região aí do trapézio. E eu vou contornando, né, já aproveito com os meus polegares a região da escápula. Nesses momentos de deslizamento, a gente já consegue começar a sentir aonde tá mais tensão e aonde tem presença aí de nódulos, né, ou o que a gente chama de pontos gatilhos. E aí, eu vou fazendo pequenas pressões também com o meu polegar. Essa é uma massagem que às vezes dá pra você fazer, né, obviamente que se você não é profissional, você não vai fazer com tanta técnica, mas se você quiser às vezes fazer em alguém da sua casa que esteja precisando, você pode fazer. Ou se você é profissional, dá pra adaptar também na quick message, tá? Porque na quick message a gente consegue trabalhar bem também essa região das costas, do pescoço e da região da cabeça. Eu vou deslizando também pros músculos de deltoide, que são os músculos aí da região dos ombros, que ligam no braço. E quando a gente desliza também das costas pro braço, se torna muito relaxante, é bem gostoso receber massagem também nessa região. Então, uma dica que eu dou pra você profissional, mas terapeuta ou profissional da anestética, é quando você for realizar manobra na região das costas, que você contorne e também deslize na região dos braços. E se você ainda não é inscrito, fica aqui um lembrete pra você se inscrever no canal, porque pra mim é muito importante. Ano passado nós tivemos um marco aí de 100 mil inscritos, hoje eu vi que a gente tá com 120 mil inscritos, e eu sou muito grata a cada um de vocês que me acompanham, que gostam do canal, que me dão força, que comentam sempre por aqui. E meu, muito obrigada mesmo a cada um de vocês, porque isso pra mim é muito significante, muito importante também. E aí, com a ponta das minhas falanges, né, de cada dedo, eu vou fazendo, tipo, um movimento em garra, e eu vou colocando ali uma pressão ajustada pra gente massagear bem essa região da cabeça. E essa manobra, gente, ela é muito gostosa, ela relaxa bem o paciente. Contorno novamente a região da escápula, E só pra deixar claro aqui pra vocês que quando eu atendo, eu sempre faço a massagem nas costas todas, porém, nesse vídeo específico, eu quis dividir nessa parte mais superior, e subindo também pro músculo do pescoço e da cabeça. E até vou deixar uma curiosidade pra vocês, se você é profissional, você já deve ter estudado, obviamente, na aula de anatomia. Mas o pescoço, ele tem um músculo, ele é denominado, né, quando a gente fala aí anatomicamente falando, o nome técnico dele é um palavrão, é um nome muito extenso. E aí fica de curiosidade. O músculo do pescoço, ele se chama esternocleidomastóide. É um nome gigantesco, super difícil de pronunciar. Mas eu sempre faço aí no corpo todo e nas costas todas, tá? Eu só quis dividir mesmo hoje pra vocês, pra gente ter um embasamento ali e focar só nessa parte acima ali, e estendendo pra região da cabeça e do pescoço também. Aqui novamente eu vou fazendo pequenas pressões com os polegares. E aproveito também pra fazer alguma pressão com a palma das minhas mãos. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo em áreas também bem específicas. Então tem vídeo só de massagem na região aqui da cabeça, massagem só na cervical, massagem nas costas todas. Então eu sempre vou dividindo ali o corpo pra trazer diferentes tipos, pra trazer as manobras e pra trazer também assuntos dentro desses vídeos pra gente discutir sobre esse universo da massagem, da drenagem e desses protocolos corporais. E aí E aí E aí E aí Novamente, com as mãos em garra, nós vamos fazendo essa pressão com os dedos. Também sobre essa zona hospital na cabeça. Então, vamos lá. Inclusive, a massagem nessa região, ela pode ser bem útil e ser uma aliada ali ao livro, as dores de cabeça, se você sofre com isso. No caso de enxaqueca, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo ali de alguns pontos, a gente pode piorar e também não é tão indicado assim. Mas, é normalmente na região de têmpora, de nuca, né? Que a gente tá trabalhando bem essa região do pescoço. No topo da cabeça, que eu tô fazendo a massagem hoje com vocês, com movimentos circulares e pressionando numa pressão ideal. Porque quando a gente fala de massagem, gente, não é pressão forte. É uma pressão ideal pra que o nosso paciente, ele relaxe. Então, não é um carinho, né? Uma passadinha, assim, que só tá encostando, mas também não é uma pressão que é pra sentir dor, não. É uma pressão adequada ali pra gente conseguir promover esse relaxamento assertivo. Além disso, a gente trabalha sempre também essa questão da luz, de respirar bem fundo, né? E com todos os elementos aí que o procedimento da massagem, ele pede. Aqui eu volto, deslizando até o músculo próximo aí do deltóide. E pode parecer bobo, mas só da gente deslizar, também é algo muito riquíssimo na massagem. O deslizamento, ele é muito rico. Então, quando a gente desliza, a gente tá promovendo mais oxigenação, a gente também auxilia na circulação. E esse deslizar aí sobre a pele, ele vai fornecer também, né, estímulos, perdão. Vai fornecer estímulos pro nosso cérebro pra relaxar, pra pausar também, pra descansar. E é muito bom. Por isso que, geralmente, em regiões, assim, né, como costas, regiões das pernas, dos braços também, a gente fica fazendo várias vezes, né, de forma repetida, o movimento do deslizamento. E eu gosto sempre de começar, de finalizar com essa manobra. E aí, eu vou finalizando novamente, contornando esse ossinho da escápula. Diminuindo gradativamente a minha pressão dos dedos. Volto com esses movimentos de deslizamento pro pescoço. Como vocês aprenderam hoje, o esternoclidomastóide. E a gente vai finalizando a massagem relaxante na região dos ombros, do pescoço e na região da cabeça. Pessoal, se você ficou até aqui, espero que você tenha gostado, que você tenha relaxado e aprendido um pouquinho comigo. E que você tenha gostado de coração do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e um grande beijo! Fiquem todos com Deus e um grande beijo! Fiquem todos com Deus e um grande beijo! Tchau!